Comigo aí ó Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no caixão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí ela já tá falando E tá com saudade e tá me preocupando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no caixão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido E aí Eu sou seu esquema preferido